Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o José, eu faço parte da equipe da biblioteca da Fábrica de Cultura Parque Belém. Hoje nós vamos ler o livro Os Invisíveis de Tino Freitas e Renato Moricone. Este livro, ele traz uma harmonia perfeita entre texto e imagem. É uma história de um menino que tem um superpoder, que é a de ver as pessoas invisíveis que os seus parentes não veem. As questões sociais que as palavras e as ilustrações expressam convidam a gente, nós os leitores, a refletir sobre essas situações. E são situações que pessoas similares a gente vivem todos os dias nas ruas. Muitos de nós, se não a maioria, descem nos metrôs e veem essas pessoas, param nos faróis, sobem nos vidros dos carros. E a gente simplesmente ignora. Boa parcela da população. Uma coisa interessante que esse livro traz são as cores. O preto, o branco, o cinza e especialmente o laranja guiam o nosso olhar em cada ilustração, em cada ação que acontece nesse livro. Evidenciando toda a discrepância social que o livro traz. Beleza? Vamos começar a leitura? Era uma vez, um menino com superpoder. Na sua família, só ele via os invisíveis. E era assim ao sair de casa com seu pai pela manhã. E sempre que sua mãe o deixava em frente à escola. E quando ele passeava no centro da cidade com seu avô. Ou nas vezes em que sua avó o convidava pra comprar guloseimas no mercado. As vezes, ele tinha a impressão de que também era invisível. E assim, o tempo passou. Ele entrou pra faculdade, conseguiu um emprego. E por fim, se casou. A família diminuiu. A família aumentou. E o menino envelheceu. Esquecendo que um dia teve um superpoder. E fim. É estranho, né? Ler um livro sem ver as imagens. Sem ler as palavras. Mas é justamente essa a ideia. De que vocês não tenham um spoiler maior do livro. Do que já estão tendo aqui agora. A ideia do livro é bem clara, né? E quando a gente é criança. A gente tem um olhar muito mais amplo. Sobre todas as coisas que estão ao nosso redor. Nós enxergamos muito bem todas as pessoas. E muitas vezes nós mesmos nos sentimos ignorados. E eu me lembro de diversas situações. De passear com minha mãe quando eu era criança. E de ver. E enxergar tudo isso que esse menino desse livro enxergou. E agora, depois de muitos anos. Eu passo pelas ruas e ignoro muitas pessoas. Eu não enxergo mais. E por isso a importância da leitura deste livro. Por isso a importância da reflexão sobre essa mensagem. E agora, para finalizar este tema, este podcast. Eu vou indicar para vocês o site SP Invisível e todas as suas redes sociais. Porque neste site é contado muitas histórias das pessoas invisíveis. Para finalizar, eu vou contar uma história de uma dessas pessoas. Para vocês terem ideia de qual é o olhar dela sobre a gente. E como é o mundo desta pessoa agora. Esses dias, me olhei no espelho e não me reconheci. Eu estou um monstro. Acabado. Me sinto um lixo perante a sociedade. Tem muitos loucos por aí. Eu mesmo também sou um. Mas sou um louco consciente. Tô jogando na rua. Mas não sou um marginal. Não tenho coragem de fazer mal para uma formiga. Penso todo dia em mudar de vida. Até pensei em pedir ajuda em um abrigo. Mas aí você vai para um albergue desses. E parece que a situação é bem pior. Não quero falar de onde eu vim não. Porque pode atingir a minha filha. Tenho medo de ela descobrir que essa é minha realidade. Vivo com depressão, entende? Eu perdi as pessoas que mais amam por uma besteira que fiz. Às vezes, na rua, você se sente melhor. Você encontra pessoas boas. Que nem você agora, sabe? Pessoas que dão uma atenção para nós. Que trocam diálogo. Para a gente desabafar. Eu me sinto bem pra caramba quando encontro pessoas assim. Em volta de mim, só vejo louco. Ainda não procurei minha família não. Irmão, eles devem estar muito preocupados. Vou esperar as coisas esfriarem. Aí eu entro em contato. Eu venho errando em cima do meu próprio eu, ainda mais. Vem de minha aliança. Vem de meu celular. Tô mal. Se vocês olharem no meu olho, vocês veem que eu tô feio. Essa é a história do Henrique, que está em situação de rua. Eu vou deixar o link dessa postagem pra vocês leem. E o link do Instagram, do SP Invisível, pra vocês leem outras histórias de outras pessoas. Tá bom? Galera, espero que vocês tenham curtido. E que possam refletir um pouco sobre o que a gente conversou hoje. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.